Galera do canal, beleza? Bom, galera, a ideia é começar a atualizar esse canal aí, tá? E, basicamente, transformar esse canal num canal que vai falar, basicamente, sobre tecnologia, ok? A ideia é que eu pegue o meu conhecimento, a minha experiência no desenvolvimento de software, ok? A experiência que eu tive nos últimos anos aí como empreendedor, né? Como programador e, enfim, sócio e fundador, né? Co-fundador da empresa WS Work e dar esse overview completo aí pra vocês sobre o desenvolvimento de software, tá? Uma coisa que é muito importante eu falar pra vocês e, principalmente, pra quem tá começando o desenvolvimento de software é que a gente tem que estar sempre se atualizando, tá? Ser profissional de TI é estar sempre atualizado, é estar sempre estudando, é estar sempre em busca de informação, ok? Então, se você busca novos conhecimentos, se você busca estar atualizado, sempre surgem frameworks novos, sempre surgem tecnologias novas. Então, é muito importante, tá? Que o profissional de TI esteja sempre atualizado e conheça com detalhes, tá? Esses frameworks e essas tecnologias. Não é possível a gente ficar estagnado. A área de TI não permite mais. A gente viu muito, né? Isso, né? A gente conhece, talvez você conheça a história de algum profissional que esteja há muito tempo dentro de uma empresa. Eu sou um profissional que vivi por isso, já estive há muito tempo dentro de uma única empresa. Mas isso também não é desculpa pra não se atualizar, ok? Então, assim, mas a gente vê pessoas que ficam sempre na mesma linguagem. Ah, o programador daquele do COBOL, que sempre ficou no COBOL e nunca evoluiu pra novas tecnologias. Tem sempre essa velha história. Então, o que eu quero mostrar no meu canal é que a gente tem que se atualizar. Se você se diz profissional de TI, se você ama essa profissão, se você tem certeza que essa é a profissão que você quer seguir pro resto da sua vida, então uma coisa você tem que entender. É preciso estudar. Sempre. Você tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, ok? Então, é basicamente esse o objetivo, tá? Também eu acredito numa coisa, eu acredito de verdade nisso, que a melhor maneira de tu evoluir, tá? E de tu descobrir coisas novas é ajudando as outras pessoas, ok? Escrevendo tutoriais para ensinar outras pessoas, ou escrevendo documentações técnicas pra deixar nas empresas, pra ajudar os outros, né? Ajudar os membros da equipe. Eu digo que foram os momentos onde eu mais aprendi as coisas de maneira completa. Não adianta a gente conhecer uma coisa. Ah, eu conheço, eu sei fazer um programa... Tá, mas você conhece a fundo aquela coisa? Você conhece... Eu sou desenvolvedor Java, por exemplo. Desenvolvo a linguagem de programação Java. Tu conhece a fundo Java? Sabe quais são os detalhes necessários? Quais são os erros que acontecem? E por que eles acontecem? Né? Aquilo que tá por trás daquilo que tu faz, tu conhece? Então, qual é a melhor maneira de conhecer isso? Às vezes é escrevendo um tutorial, é pesquisando. É buscando informação, ok? Então, eu acredito que tem muita coisa que eu já conheço, que eu já busquei informação e eu poderia compartilhar de imediato nesse canal. E também coisas novas, porque como eu falei no começo, a gente tem que estar sempre se atualizando. O desenvolvimento de software é uma arte onde você não pode parar de estudar nunca. Nunca você tem que parar de estudar. Então, naturalmente, a partir de amanhã, eu já devo estar aprendendo coisas novas. E essas coisas novas que eu estou aprendendo, eu quero ensinar pra vocês. Então, basicamente, a gente vai começar com umas coisas bem legais. Eu vou direto ao ponto aqui, vou falar um pouco de tecnologia. E eu vou entrar um pouco nos detalhes, que é pra isso que foi criado o canal, certo? Eu vou explicar pra vocês aí algumas técnicas pro desenvolvimento Java, tá? Pra tornar o seu desenvolvimento Java mais rápido, ok? Eu ouço muita crítica, assim, poxa, o Java é uma linguagem antiga. O Java é uma linguagem que demora pra fazer as coisas. Na verdade, existem muitos frameworks, existem muita tecnologia pra deixar o Java muito rápido, ok? Então, talvez você não esteja usando o último framework, a última versão do Java, as últimas tendências, as últimas APIs, tá? E talvez essa impressão, que acho que em determinado momento ela era verdadeira, talvez ela não se mostrou diferente pra ti, porque talvez tu não esteja atualizado, tá? Então, eu vou apresentar pra vocês esses frameworks, vou apresentar as features de Java 8, o que vem por aí no Java 9, ok? De que maneira a gente pode criar uma aplicação REST em 5 minutos. Então, vamos fazer um desafio, vamos criar uma aplicação REST em Java em 5 minutos. É possível? É possível, até em menos tempo, entendeu? Não vou ficar só no Java, vou falar pra vocês também sobre Scala, né? Como que se desenvolve Scala, quais são as vantagens dessa linguagem de programação multiparadigma, né? Que permite a gente fazer desde um código cheio de Lambda Expressions, utilizando o máximo da programação funcional, tá? Sem deixar de dar suporte também à programação orientada a objetos, né? Vamos falar um pouco do Play Framework, que agiliza muito o desenvolvimento, principalmente, tá? A partir do momento que a gente começa a estartar uma aplicação, a gente em poucos segundos, eu falei em criar uma API em 5 minutos, em poucos segundos tu consegue levantar uma API utilizando o Play Framework com alguns poucos comandos, ok? Nós vamos abordar também a parte de infraestrutura, tá? Nós vamos falar sobre o Apache, sobre as ferramentas do Apache, tá? Sobre o servidor de aplicação Apache, como a gente pode utilizar ele como proxy, como a gente pode utilizar features de Application Server com Apache, como a gente pode fazer caching com Apache, certo? Então a gente vai falar bastante sobre o Apache aí, nesses vídeos. Eu vou mostrar exemplos de configuração, eu vou mostrar rodando o servidor de aplicação, certo? São coisas que a gente faz no cotidiano, tá? A minha empresa, a WS Work, presta esse tipo de serviço, em 90% dos clientes a gente faz esse tipo de configuração, a gente não se detém apenas no desenvolvimento de software, a gente também vai para a parte de infraestrutura, tá? Vamos falar um pouco de DBA também, vamos falar um pouco sobre banco de dados, vamos entrar bastante no Postgre, tá? Que é o banco de dados onde hoje eu considero que eu tenho a minha maior experiência, tá? Que é o banco de Postgre, é um banco de dados gratuito, open source, muito robusto, com muitas ferramentas, tá? Para otimizar ele, para entregar resultados em milissegundos, tá? Para fazer otimização de consultas, enfim. A gente vai também entrar no MySQL, a gente vai falar de Oracle também, tá? Então assim, a ideia é fazer um overview de tudo, tá? Não poderia faltar também enfatizar, né? Big Data, Spark, tá? Então utilizar um file system chamado Apache Hive, tá? Que é bem interessante também, é uma coisa bem nova, tá? Interessante, razoavelmente nova, né? Porque na tecnologia as coisas têm uma validade muito rápida, mas o Apache Hive ainda é considerado uma coisa nova, que é bem fácil de utilizar, tá? O Spark também, quais são os ganhos de Spark, entendeu? Enfim, várias soluções aí que eu quero mostrar para vocês aí, tá? E não ficar apenas no simples, entendeu? Não ficar apenas na utilização. É basicamente fazer um overview completo, tá? Outra coisa legal, que a gente pode usar bastante Python, tá? E é uma coisa que eu tenho, inclusive eu desenvolvi um projeto recentemente muito bacana, que eu posso falar para vocês também, que é esse carinha aqui, ó. É o Raspberry Pi, ó. Esse aqui é uma versão mais recente do Raspberry, tá? E a gente vai, pode, eu posso ensinar vocês como desenvolver aplicações para rodar nesse cara, tá? De maneira, você pode programar em Java, tá? Ele já vem com o Java 8 instalado aqui dentro, a última versão, tudo configuradinho, tá? Tu pode desenvolver o teu código e colocar aqui. A gente pode fazer alguns scripts em Python, integrados ao sistema operacional, que vão fazer com que diversas funcionalidades, diversos pequenos hardwares que a gente pode acoplar a ele, né? Desde fazer uma coisa simples como, ah, vou fazer as minhas luzes acenderem automaticamente a minha casa, até desenvolver um sistema mesmo, né? Um sistema que possa rodar de maneira física, né? Ou utilizando computação distribuída. Enfim, a gente vai entrar nesses temas também, tá? Então, eu espero que eu consiga cada vez mais obter acesso de vocês e, principalmente, o principal objetivo não é obter acesso, não é obter likes, não é obter milhões de inscritos, tá? Isso seria uma consequência do principal objetivo desses vídeos, tá? Que é ajudar as pessoas. Ajudando as pessoas, disseminando conhecimento. Eu acredito que eu vá evoluir junto, né? Com vocês. E acho que todo mundo só tem a ganhar com isso, beleza? Então, esse é o primeiro vídeo, tá? Do meu canal, o canal Isaías Alves. Eu não tenho muito tempo pra gravar, tá? A gente trabalha bastante. De segunda a sábado, tenho muito trabalho, muita demanda, graças a Deus. Então, assim, eu não tenho muito tempo pra gravar. Mas que nem, por exemplo, hoje. Hoje é uma sexta-feira santa. É um feriado. Então, eu tô aproveitando o feriado pra gravar. Domingos, finais de semana. Quando eu tiver um tempinho, eu vou vir aqui fazer um vídeo pra vocês. Pra falar de alguma coisa nova de tecnologia. Se eu não tiver nada mais pra falar. Se eu já tiver feito 500 vídeos, 600 vídeos falando sobre tudo que eu já sei até hoje. Tudo que eu aprendi nesses 15 anos, né? Se eu tiver 500 vídeos feitos e eu não tiver mais nada pra fazer. O que eu vou fazer? Eu vou estudar. Vou aprender coisa nova pra ensinar pra vocês. Beleza, galera? Um grande abraço. E, por favor, sigam o meu canal, tá? E participem, ajudem. Mandem sugestões de temas. Algumas linguagens que vocês querem aprender. Eu quero aprender a linguagem de programação Go. Por exemplo. Eu quero aprender Kotlin. Coloca aí o teu comentário aqui embaixo. Coloca a tua sugestão aqui. Que, se eu não souber, eu vou estudar. Vou aprender. E eu faço um vídeo pra te ensinar. Tá bom, galera? Um forte abraço. E vamos lá. Vamos programar, rapaziada. E vamos lá. E vamos lá.